E aí, garbosa da RDC? E aí, pessoal! Mais um vídeo pro nosso quadro Minha Fauna e dessa vez pra falar sobre o primitivo... Leipzosteus! E para, 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 para tudo! Você já sabe, eu já sei, e ela já sabe tem que fazer o quê, meu Deus? Tem que se inscrever no canal, clicar no sininho pra ativar as notificações e já marreta o like nesse vídeo! Marreta, marreta, pra ajudar nós mesmo! E segue a gente lá no nosso Instagram aquarismoardc e pra ter sua garbosa e linda foto postada lá tem que fazer o quê? Tem que marcar a gente e colocar a hashtag aquarismoardc 1. Ficha! O leipzosteus tem origem na América do Norte a faixa de pH vai de 6 a 8 faixa de temperatura de 12 a 20 graus tamanho máximo de 100 a 150 centímetros e a expectativa de vida de aproximadamente 18 anos 2. Alimentação É um peixe carnívoro durante o período inicial pode ser necessário que você alimente ele com pequenos peixes porém ele se acostuma assim a comer congelados e filés você também pode dar minhocas ou larga do besouro uma vez por semana 3. Comportamento A gente recomenda manter ele sozinho porém ele não costuma ser agressivo com peixes pacíficos de tamanho similar são predadores e vão comer qualquer peixe que caiba na boca deles E aqui vai aquela curiosidade assim como os betas também podem respirar o ar atmosférico 4. Dimorfismo sexual Vamos aqui agora aquele momento do que é macho e do que é fêmea nessa bagaça só que não porque é de difícil identificação porém todavia contudo as fêmeas podem ser maiores e mais rolistas se você aí sabe identificar comenta pra gente 5. Aquário Quero ter um Lepisosteus, o que faço? O que faço? O que fazer? O mínimo recomendado é 1000 litros pra cada indivíduo ou seja, ele só é recomendado pra grandes tanques aí ou lagos Montou aí o seu tanque, precisa fazer a ciclagem se você não manja sobre o ciclo do nitrogênio que dia meus amigos? Tem um vídeo aqui em cima E que canal faz isso pra você? Trouxe seu peixe da loja, precisa fazer a aclimatação e quarentena se você não sabe do que eu tô falando, também tem um vídeo aqui em cima E precisa fazer a manutenção aí, a famosa TPA Se você também não sabe a melhor forma de fazer, também tem um vídeo aqui em cima E se você gostou dessa garbosa e elegante ficha lembrando, fichas são padrão e muito importantes pro iniciante ter o pontapé inicial e daí ter suas próprias experiências Tem que fazer o que? Tem que se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu Marretar o like se você ainda não marretou Segue a gente também nas redes sociais, os links estão aqui embaixo Entra no nosso grupo do Facebook E já chega chegando com parâmetros, dimensões do aquário, fauna pra gente te ajudar, custe o que custar Exatamente, entra na nossa lojinha pra comprar ebooks e produtos pro seu aquário e apoia o Aquarismais DC, o link tá aqui na tela, os apoiadores aqui embaixo Muito obrigado a todo o carinho de vocês, a quem apoia ou já apoiou Beijo e tchau!